Música Botapé para o Vasco da Gama Vasco da Gama Procurando uma vitória Pra consolidar a sua posição De líder do grupo O Corinthians Procurando fazer uma exibição Para o torcedor carioca Que acompanhou pela televisão as últimas Principalmente as colhadas frente ao vitória E só se fala no Rio de Janeiro Em Sócrates Peter na cobrança do escanteio A sobra de Caçapava Lançamento na tabela Caçapava invadiu Gol No Corinthians Caçapava, Caçapava Que bomba, que bomba Indefensável para o goleiro Mazzaropi Corinthians 1 Vasco da Gama 0 Na marca de 11,30 Numa tabela feita Com Caçapava Lançando Recebendo em devolução E batendo Com uma violência incrível O toque foi de Basílio Pra Caçapava Fica apertado o Basílio Olha aí o Vasco Roberto Protegeu bem Dominou Pode sair o gol dele Gol De Roberto Para o Vasco Reencontra o caminho do gol Com a camisa vascaína O goleador Roberto E justamente com casa cheia Como um goleador gosta Num gol que é sempre importante Num gol que é muito comemorado Roberto Um para o Vasco Um para o Corinthians Tão apobiada na retaguarda Corintiana ao sair com a bola Léo Guina Leva vantagem o Vasco Tiro de Roberto Gol De Roberto Para o Vasco No Maracanã Com o montinho Artilheiro Levando o Jairo De fora da área Levantou a cabeça Bateu E é gol do Vasco E é dia de graça Para o Roberto Dois Para o Vasco Um para o Corinthians 27 E o Fantoni Dizia antes do jogo Não espere No Roberto Não espere Imagina se esperasse Fantoni Você dizia antes do jogo Para não esperar muito do Roberto E agora? Já está fazendo a parte dele Não é? Agora é o que eu disse Ele foi coitado Ele está com pouco ritmo Né? Mas ele é sempre o Roberto É o homem de área Boa jogada De Paulo César Guina Que bola Que ele colocou Para o Roberto Olha o terceiro Gol Do artilheiro Nato Do goleador Nato Terceiro gol De Roberto Mas que bola Maravilhosa Enfiada por Guina Delírio do Vasco Da Gama Do torcedor Do diretor Do banco De todo mundo Roberto Terceiro gol O terceiro dele Na marca de 37 minutos E 30 Quando o Corinthians Era apontado Favorito Para esta partida No Maracanã Quando todos Promoviam o espetáculo De um lado Sócrates De outro lado Roberto Roberto Vai fazendo Por merecer Tudo aquilo Que se criou Em torno Do seu nome Na sua volta A equipe vascaína E quando o Vasco Entrou em campo Subiu uma faixa Na arquibancada Com os seguintes dizeres Com dinamite O Rio volta A ter cheiro de gol Está aí Dudu Arriscou de fora Jairo Olha o Roberto Chegando Olha o quarto Pintando Gol De Roberto O inacreditável Roberto Quarto gol Do Vasco da Gama No Maracanã Aos 39 minutos Do primeiro tempo Numa bomba Do Dudu Roberto foi com tudo Pé esquerdo E conferiu Cartão amarelo Para Dudu Que foi comemorar Fora do gramado Quatro Roberto Um Corinthians Olha o Geraldão Vai embora Geraldão Vai marcar Penalidade máxima Para a equipe do Corinthians Penalte convertido Por Juan Quando o Geraldão Ganhava a grande área Ninguém reclamou Veja bem que ninguém reclamou Lá vai Sócrates Pé direito Batendo com força Gol Do Corinthians Sócrates Cobrando Penalidade máxima Aqui no Maracanã Vasco da Gama Quatro Corinthians Dois Sócrates Tentando guina Com Roberto Tá vai Roberto Bateu pro gol Gol Nossa Sensacional de Roberto Mas que gol Uma finta de corpo desconcertante Sobre o zagueiro central Mauro Que também ficou olhando Não sei o que Veja bem E uma bomba No ângulo esquerdo superior Do goleiro Jairo Quinto gol de Roberto Quinto gol do Vasco Cinco para o Vasco Dois para o Corinthians Fatone Explica Esses cinco gols Do Roberto Uma coisa inédita Cada um Mais bonito Do que o outro Nossa senhora Do que o outro Do que o outro Do que o outro Do que o outro Obrigado.